No mês de agosto também é celebrado o Agosto Verde, com atividades voltadas à primeira infância, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o programa no Teatro da Praça Céu das Artes. Muitas atividades foram realizadas. Esse é o primeiro ano que a cidade de Rolim de Moura celebra o Agosto Verde. A atividade é uma parceria do Ministério da Cidadania, em conjunto com os governos estaduais e municipais, fortalecendo o Criança Feliz, que é o maior programa de visitação domiciliar do mundo. O programa é voltado para a primeira infância e é considerado uma das seis iniciativas mais inovadoras do mundo no enfrentamento aos desafios globais da educação. Um passatempo para chamar a atenção das crianças, das famílias, para também estar incentivando outras famílias para vir também, que nós necessitamos também de acompanhar mais famílias. Então, nós fizemos esse evento para chamar a atenção e também o objetivo é o acompanhamento. Então, com esse intuito de nós chamarmos as nossas crianças para os pais conhecerem melhor o nosso trabalho. Nós atendemos as gestantes, o programa atende as nossas gestantes, as crianças de zero a três anos em completo e também crianças de zero a seis anos com algum tipo de deficiência. E também nós temos as crianças que também são acompanhadas, que, por exemplo, estão na casa da criança, não tem o pai e a mãe, nós acompanhamos também essas crianças também. Se tiver alguma família que não está sendo visitada ou acompanhada, pode entrar em contato com vocês aqui no Crasse. Isso, pode entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a SEMUS, com o Crasse, que nós ligaremos, nós vamos fazer a visita, eu entro em contato primeiramente e depois a visitadora vai fazer a visita com essa família. Nesse passatempo da última sexta-feira, quais as atividades que foram desenvolvidas? Foram feitas dois tipos de teatro para as crianças com fantoche e teve musiquinha, nós tivemos também um lanche. Esperamos que mais pessoas possam conhecer e participar. Sim, o intuito é esse, que mais famílias possam ver e possam procurar para nós atendermos essas famílias. Para as nossas mãos e nos divertir, o safari descobrir qual a cor da zebra, não se sabe ao certo, será que ela é branca e preta ou será que é o inverso?